Oi, gente! E hoje eu vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz no outro quarto. Essas mudanças foram mais básicas, que eu basicamente não mexi na estrutura, só mudei alguns objetos de decoração, tá? E aí, agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui é a entrada, tem esta parede que é revestida com tecido, tem uma prateleira com enfeitezinhos que Isa fez. Aqui, o que eu mudei foi esse espelho. Eu pintei com lilás bem clarinho, e pra não ficar assim muito morto, eu fiz umas florzinhas no estilo Verônica, pra deixar a moldura mais bonita. Ali tem essa parede que é forrada em tecido. Essa escolha de cores foi Isabela que fez, ela é roxo, lilás, dois tons de verde e uma areia. Então, eu procurei ajeitar o quarto com base nessas cores, tá? Então, eu tinha esse cabideiro, feito de uma cabeceira de cama que eu achei no lixo. Ele era branco, e ele tava branco nessa parede branca, então eu pintei ele de verde. Achei que roxo ia carregar muito, e aí pintei de verde. Coloquei aqui embaixo esse aparador, ele era do meu closet, aí troquei com outro móvel. Coloquei esse aparador, alguns detalhezinhos verde e roxo. E pintei esta banqueta de roxo. Essa cor é a tulipe da Restauro. E aí ficou bem bacana a composição, porque o roxo ficou só como detalhe, e ficou bem colorido. Vou mostrar pra vocês, de longe, como eu gostei. Assim, um estilo mais simples, mas que ficou dentro das cores do quarto. Aqui, eu só customizei uma baju que eu tinha aqui, bem velhinho. Então, ele já tinha essa base verde, eu só forrei a cúpula com esse verde de bolinha branca. E coloquei no criado. Aqui na cama, eu uso essa almofada de flor, eu ganhei de presente. Ela é muito linda. E aqui, do outro lado, a gente tem uma cômoda. Este, eu deixei aqui o presente que eu ganhei de Ângela. Que eu achei que ia ficar bem legal aqui nessa cômoda desse quarto. Aí tem um quadro que eu fiz pra Isa. E basicamente foi isso, mas já deu uma outra cara pro quarto, né? Aqui nessas prateleiras. Aqui eu deixei em aberto. A gente normalmente guarda a mala. Alguém que venha ficar aqui de hóspede, já tem um lugar pra botar a mala. Prateleirinhas. Arrumei dentro. Eu mostrei antes que tava tudo bagunçado. Arrumei e deixei este espaço aqui. Pra quem usa esse quarto, usar pra guardar roupa. Guardei coisas lá em cima. Ali é um, como é que fala? Coisa de odor. Como é, gente? Um coisa que dá perfume. Meu Deus do céu! Sumiu o nome agora. Não sei o que de ambiente. Como que eu esqueci o nome? Mas tudo bem. Porque esse quarto fica muito fechado pra não ficar com cheiro ruim. E aqui... Do outro lado, eu guardei tudo que é de Isabela. Arrumei em caixinhas. Deixei tudo arrumado. Coloquei as coisas dela tudo lá em cima. Pra ficar tudo organizado num lugar só. Pronto. E... Foi pouca coisa, mas achei que ficou bem legal. Vou mostrar, então, agora uma visão geral. É um estilo mais simples. É mais evidente que eu não posso colocar aquele monte de colorido na casa toda. Alguém, outro dia, quando eu mostrei o quarto de Isa, falou assim... Ai, como o quarto de Isa é tão sem cor. Mas ela é assim, ela gosta de pouca cor. E embora ela não esteja mais usando o quarto, eu quis aproveitar os tons que já tinha e só dar um toquezinho e deixar ele bem acolhedor. Então, essa é a segunda parte do depois dos quartos. O outro, espero que vocês tenham visto, foi o quarto que eu fiz com a parede de lousa. E agora é esse que já tá tudo arrumadinho. Um beijinho pra você. Clique em curtir. Não esquece que isso é muito importante. Me segue lá no Snap, gente. Margarete SS50. Beijo, beijo pra vocês e tchau.